Bring the action Oi gente, boa tarde Cara, eu tava dormindo quando minha amiga começou a bater na minha porta Falei, meu Deus, Giovanna, o que que tá acontecendo? Sai uma exposé de seu, um cara tá fazendo nude seu, conversa Eu falei, gente, o que? Primeiro que eu nunca mandei nude pra ninguém Quem me conhece sabe disso Segundo, eu não tenho noção de quem esse me se brisa Eu nunca vi esse cara na minha vida Jamais namorei ele Terceiro ponto, eu nunca fiquei com dom Jamais ele me dopou Tipo, isso é uma coisa absurda Meus advogados já estão tomando providência sobre esse caso E isso não vai sair, tipo, impune Porque isso é calúnia MC Brisa, você precisa de uma terapia Um tratamento, na verdade, psiquiatra Porque você é completamente maluco e sem noção E você nunca vai crescer à custa dos outros E muito menos às minhas custas Então para de ficar postando esses prints mentirosos e vergonhosos Porque isso é ruim pra você, sabe? Se você tem um trabalho, corra atrás disso Se você é funkeiro, se você quer subir na vida fazendo isso Então lance música boa Não fique dependendo dos outros, tá? Inventando mentira Eu recebi mensagem agora falando que vão processar Porque você tá inventando mentira Vai arrumar um tratamento psiquiatra É o meu maior conselho, tá? De coração Desculpem pela minha unha, gente É porque eu não fiz essa semana Mas enfim, é isso É totalmente mentira Se vocês queriam mesmo um depoimento meu Esse é o depoimento Não vou falar mais sobre isso E vou resolver tudo isso com os meus advogados Porque eu não tenho paciência E muito menos tempo pra ficar me desgastando Com uma história dessa tão mentirosa E tão desnecessária Sete de fofoca Quando vocês forem postar uma notícia Procurem saber se essa notícia é verídica Porque isso teve uma repercussão gigantesca Muita gente envolvida nessa história caluniosa e mentirosa Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário Pra entrar na cabeça de vocês Quem me conhece sabe que eu jamais teria envolvimento com um cara desse E muito menos mandaria nude E muito menos perderia meu tempo conversando com uma pessoa dessa Não... não... Tem nada a ver comigo Enfim, é isso Deu E qualquer coisa eu vou atualizando vocês Dessa... dessa merda, entendeu? Mas... O que que é isso, gente? Acordei foi com um negócio desse Eu tô em choque ainda Eu tô entendendo a nada Tem noção?